Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital. O Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil. Links na descrição. Sam I Am. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Dead by Daylight. Explode o like aí. Aqui estamos na casa da nossa parceira bruxa. Estou com um diamante. Estou com três armadilhas ao mesmo tempo. Isso dá muitas opções né galera. Pra nós. Bastante opções. Mas obrigado a todo mundo que está acompanhando a série. E não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito. Será que é a distância do pulo? Essa janela é meio bugada na questão de pulo né galera. Eles pulam, tem que pular rápido. Tem que pular devagar. Eu não tenho mais. Tem que buscar mais. Vamos coletando até... Escuta a respiração, mas... Corvos. Corvos. Pera, estava indo para a janela né. Estavam tirando meus ganchos. Eu acho que até tiraram bastante ganchos. Isso aqui foi removido né. Muito bom. Beleza moça. Eu acho que você já era hein. Eu só acho que você já era moça. Eu só acho que você já era moça. E aí, o que aconteceu cara? Pisou, caiu? É diamante velho. É para fugir mesmo, facabundo. Estão tirando minhas armadilhas. Mas tudo bem. Se racha mesmo? Ah, rapaz, e ainda levei uma pancada, cara, é... Sem chance agora, sem chance, velho. Vamos ver, né, cara? Se eu pegar a Claudette, ela já era, né, cara? Ah, rapaz, e ainda levei uma pancada. Cara, essa armadilha nunca funciona, velho. Ah, rapaz. Vem cá, vem cá, que já chega de pular. Já chega de pular. Isso, agora faltam dois geradores. E os dois geradores ficam onde, galera? Aqui na casa. Eu acho, né? Eu acho, né? Eu acho, né? Eu acho, né? E agora, hein, cara? O que é isso, cara? O que é isso? Você foi sacanhar o seu amigo, né? Você foi sacanhar o seu amigo, né, cara? Pra eu me preocupar com ele... Cara... Esse cara foi sacanhar o seu amigo, cara... Esse cara foi sacana, hein, velho? Caramba, cara... Já vi coisas erradas sendo feitas, mas esse aí... Se eu ouvi você respirar... Tá lascado. Cadê essas cotilhas, hein? Cadê essas cotilhas, hein? Cochira... Escochira! Eu vi ele! Viajou, hein, cara Viajou, hein, cara Será que a gente chega até lá, galera? Talvez Se tiver entrada por aqui, a gente chega Ei, não tem Abraço Vacilou, cara, vacilou Jay, Jay Bastante pontos, hein 21 mil, cara Estamos de volta Com a Maggie Sexy de novo Então explode o like aí, galera Eu tô fazendo barulho Efeitos especiais aqui, uma boca É bruxa de novo, senhoras e senhores A bruxa na casa dela Ela deve tá feliz Ó, ó, falei Falei que ela tá feliz, cara Toma minha casa MC Melody, bruxa MC Bruxa Lody Enfermeira Lody Enfermeira Lody Onde que eu tô? Ô, perigo Ô, perigo Tá insistindo, né Essa mostra aqui Sai daqui, ô Enfermeira Lody Sai daqui Tu não me achou Será que ela tá procurando ainda? Eu não acredito Talvez Vai fazer outra coisa na vida Ó, isso Vai procurar outro lugar Aqui, já foi Já foi Ela queria voltar Ela queria voltar Ela tava insistindo Cadê esse cara Que tava aqui Eu vou achar Tá no armário? Não Tá na moitinha, bruxa Enfermeira É bruxa Que bruxa é mais rápido, né Bruxa Bruxa Enfermeira Como sempre Senhoras e senhores Não liguem os geradores E se você só está acompanhando Dead by Daylight Você tá perdendo A volta da série De Rusty E você tá perdendo Também A volta da série De Armatriz Que tá muito Engraçada Então dá um pulo lá No final do vídeo Sempre tem Uma playlist Do Dead by Daylight Se você perder Algum episódio E tem uma playlist De outro jogo Que eu indico pra você Agora o canal Tá mais especializado Nos jogos Assim Survivor Acho que é a mesma bruxa Daqui Do último vídeo A mesma bruxa Deus nos ajude Para 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 De ligar Os geradores Os caras Alguém tem que Falar pra eles Alguém conhece Esses coconuts E The killing joke Esses malucos Galera Se você conhece Se você conhece Um deles Manda ele assistir Os vídeos Fazendo por favor Poderia salvar Muitas vidas Galera No Dead by Daylight Você mandar Assistir meus vídeos Vai salvar Muitas vidas Bom Vamos entrar na casa Galera Agora o objetivo É entrar na casa Tem entrada por aqui Não tem Aqui Os caras Já estão ligando Lá em cima A gente vai ficar Embaixo Porque É menos perigoso Só quando a bruxa É profissional Ela atravessa A parede Chega em você Direto Beleza Cadê a bruxa Bruxa perdida Cara Bruxa é perdidíssima Ui Explodiu o gerador Lá em cima Você não vai ligar Meu gerador Né Monto Na verdade Já temos Um pronto Ligou O meu gerador Eu vou ligar Seu também Por que Que tu tá Correndo Cara Meu Deus Hein Blum Bom A gente pode Ligar Ligar O nosso gerador Agora A gente veio Olha lá Ok Ok Ah Tem alguém Que tá indo lá Já Falei Ah Pega um gerador Por aqui Pra gente Ligar Não A gente não vai ganhar Pontos Suficientes Galera Essa bruxa Tá meio Ruim Então Não tem perigo De a gente morrer Ou tem Vai Tiner Quase a gente Tá protegido Pelo poder Do gato Cara Essa bruxa Não acertou Ninguém 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 Velho Uma vez Não acho Um Survivor Como que aqui tem um gancho E não tem Gerador Estranho isso Ó Ó Ligaram Mais um gerador A galera Tá Sacanhando Mesmo Com essa bruxa Cara Precisa treinar Muito Olha a bruxa Lá embaixo Uia Caiu nele certinho Pera Achei que ia me Acertar Com a No One Escapes Death Será que tem No One Escapes Death É Viu que não conseguimos Os pontos Falei galera Tem que ligar mais alguma coisa Não tem nada Cara Então vamos mais uma partida Ó Ó Três mil likes Três partidas Estamos de volta Pra mais uma partida Galera Bom Vou falar pra vocês uma coisa Ó O Ding Dong Ping Pong Cara Ontem vocês chegaram Perto de três mil likes Chegaram perto Mas não chegaram Mas tudo bem Eu aceito Eu agradeço Muito 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 Ela tenta chegar a três mil likes Dessa vez Vamos lá Ajuda Essa menina Tadinha Vem Se agacha Ele tá aqui Ele tá aqui Falei pra ele Que ele tava aqui Tchau Blind Noite do armário Saiu do armário Morreu Saiu do armário Morreu Galera Não Eu gostei desse Dwight Galera Eu preciso salvar ele Não tem jeito Mesmo se eu perder a partida Eu faço questão De salvar esse Dwight Coitado do Dwight Dwight Segura a onda Esse camper lixo Eu vou te salvar Mesmo sendo o camper lixo Calma galera Ele não me viu Dwight Segura a onda Dwight Segura a onda Dwight Esse camper hein Velho Dwight Segura a onda Dwight Ah Morreu Morreu Dwight Cara Caraca Dwight Por que que fez isso Cara A gente ia te salvar Dwight Ele viu que o cara Tava de camper Aí ele falou Não Não tem Então Nossa senhora Galera A gente precisa ligar Outro gerador Urgentemente Urgentemente Então vamos lá Mec Se é que você ia te salvar Cara Eu não sei O que que fez isso Light Caos Infelizmente Não tem jeito Cara Ah Mas é claro Né Vai ser estressante A partida Galera Vai ser estressante Mas vou fazer O meu melhor Pode me dizer Que ele achou Achou o outro Achou ele Caraca What the fucking fuck Galera É urgente Que a gente tem que ligar Esse gerador Galera Ligar Depois se esconder Abraço Seja feliz Mas que camper Nossa Já É falei Falei O que que tá acontecendo Aqui galera O cara do nada Pegou Os três Velho Com o ding dong Ping pong Cara Vamos lá Agora Objetivo Achar a escotilha Galera Ai Meu Deus Escotilha 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 Cadê você Escotilha Ei cara Doeu um camperzão Hein velho Que estresse galera Que estresse Ah morreu mais um Acabou 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 O sonho Americano Só sobrou Eu Ele me viu Vamos rasgar Vamos lá Maggie Vamos lá Maggie Escocilha 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 Muita que toma Mas nessa hora, galera Sangue frio, sangue frio Aparece a escotilha Será que ele sabe onde que ela tá? Ele tá me esperando ali? Eu posso dar um olho nele, na verdade Eu vou lá, ele vai correr atrás de mim Por que que ele tá ali, hein, galera? Me procura, maldito Por que que ele tá aqui, hein, galera? Será que a escotilha tá aí? Será que ele tá camperando a escotilha, esse super camper? Cadê ele, hein? Só quero saber onde que ele tá Tá camperando a escotilha, esse vagabundo? Tá? É? 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 E aí Tá olhando pra cá ou tá olhando pra lá? Cara! Falou! Falou Camper lixa! Falou Camper! Falou Camper! Chora Camper! Chora! Chora! Camper lixo! Caraca cara! Camper lixo! Camper lixo! Abraço e seja feliz! Damn, son! Where'd you find this? Oh, baby! It's crazy! Hey! Damn, son! Where'd you find this? Um... Obrigado.